E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com Kina Breeds of Spirits. No último episódio, a gente conseguiu concluir tudo que tinha que concluir aqui. Vamos partir agora para o... acredito eu que é a parte final do jogo, né? Acho que tem que falar com esse coroa aqui. Antes de confrontar esse espírito final. Estamos indo para o Templo da Montanha, onde era o objetivo da Kena. Escutando um barulho. Tipo de coração. Falei para onde? Ali? Nossa. Caiu muito framerate aqui. Já não cai mais. Epa, esse está com cara de boss, hein? Falei é oud. Falei é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, o que aconteceu? Quebrou o colar? Pai, onde você está? Você não pode ficar aqui. É ela, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Toshi não conseguiu acertar o fato da nossa cidade. Ele destruiu uma criatura sagrada e rompiu o ciclo natural da terra. Parece que Toshi tem escondido seus relíquios na região do Espírito Santo. Você vai precisar de cruzar para procurar por eles. Veja para portugueses na cidade. Desce por eles para chegar ao região do Espírito Santo. Porra, dash. Nova habilidade. Dá para usar também em batalha. Ok. Bom, parece que a gente vai ter que achar as memórias desse Toshi aí no mundo espiritual, né? Acredito que... Vamos abrir um mapa aqui? Ah, são três pontos. No caso, são três portais. É isso? Esse aqui, passagem... O medo de Toshi. Ah, vamos nesse aqui. A gente já está aqui, né? Sem delongas, vamos que vamos para a ação. Mundo espiritual, né? Ok. Tudo escuro. Caminho do criador de máscara. Então, vamos que vamos. Baú aqui. E... Eita! Não posso tomar nem uma porrada? Fica pela Pc Dash. Ai, caramba! Carrega, carrega, carrega. Ai, 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 ai. Ai, caramba! Deixa eu matar esse bichinho aqui logo. Carrega, carrega. Rapaz, derrote os inimigos sem tomar um golpe. Complicado. Quase... Fica tenso, porque o domboy tomou uma porrada. Ah, para ganhar diamantes? Fala nisso. Melhorias. Falta só esse aqui. 400. Que vamos. Fala nisso. Vamos... Vamos. Toma! Tá boa? Não, tem essas pragas. Ai, 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 ai. Ah, bichos kamikazes chatos. Oxi! Toma! Deixa eu sair daqui, sabe? Não foi assim. Ok. Ok. Tá. Meu hot está indicando que eu tenho que mexer nisso aqui. Isso é um vaso de vela, é isso? Senso, sei lá. Ok, vamos ver aqui. Ah, tá, já sei. Já entendi. Parece que eu já entendi. Arrastar aquilo lá pra cá. Primeiro vamos dar uma olhada nessa casa aqui. Não, não dá pra entrar. Por aqui. Não. Traz. Não. Vai ter uma entrada aqui. trilha sonora, uma delícia. Tá, pra onde? Vamos ver. Vamos ver aonde isso vai dar. Opa! Ué, correio espiritual. Eu já não tinha feito todos? Eu já não tinha feito todos? Ou é tipo um correio espiritual secreto? Então a gente vai voltar na vila ainda, né? Pelo visto. Ok. Tem alguma coisa aqui, ó. Mais nada aqui não, né? Não, vambora. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, né? Aê. Abriu outra porta ali, tá. Vambora. Então a gente saímos. Ah tá, saímos lá de baixo. Nossa. Ok. Vamos, vamos. Opa! Acabou não, agora acabou né, vou abrir aqui, essa parte aqui é a parte final mesmo pelo visto, deve estar bem linear, só tem um caminho para ir, não dá para rebater isso não, não vou esperar você chegar não, não dá para ir, não dá para ir, não dá para ir. Tchau, Tchau, Tchau! Esse dash é bem apelão, né? Começa a se familiarizar com o jogo, fica tudo mais dinâmico, nada no alto não, né? Mais inimigo ali que eu já vi, eita, tem umas pedras doidas ali, ó. Ui, quase. Ok. Vamos, viemos pra onde? Ah tá, a gente passou ali em cima né, e olhou pra essas pedras aqui. Ok. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Aí se eu tacar lá. Ok, opa aqui tem um. Aham. Eu meio que entendi, tem uma terceira lá né. É, tem tempo suficiente. Só queria ver como é que era né, e parece que é isso mesmo. Não, 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 é aqui. Será que vai dar tempo? Tá aí, aí. Ah, tá. Ok. Eu vou usar e abusar disso. Não, não. Tchau! Hummm. Quero usar o Reflect, cara. Entendi já, tem que passar. O que temos aqui? Nada, nenhum baú. Isto poderia ter sido o Wormshot Zaju. Esas ferramentas parecem como as que ele carrega. A armadura do Mascar só ajuda o espírito que nos amou. Seu pecado é para as pessoas que permanecem. Estou preocupado que o descanso de um líder caiu com o tempo. Hummm. Interessante. Se eu não tivesse clicado ali, eu não ia abrir aqui. Terra. Estamos com melhoria. Quinhentos. Vamos para a última aqui. Seis flechas. Agora temos seis tiros, né? Não é nada aqui. Ops. Com calma. Devagar, quase parando. Devagar, quase parando. É isso mesmo? Ixi. Será que vai ter alguma pegadinha aí? Ah, tá. Subi aqui. EP. Vai dar para teleportar para o mundo espiritual. Eita que chegamos aqui. Então tem quatro vasos de incenso e me parece uma arena de chafão. Ah, vamos analisar que isso aqui vai ter pegadinha. Ah, tem tipo um símbolo diferente cada uma, não tem? Eu estou vendo coisa. É isso mesmo. Calma aí. Aqui. Aqui o quê? Ah, tá. Aqui, ó. Essa máscara do Mascara. Aquele desenho que passava. Tá, tem aquele tipo de máscara ali. Aqui. Um pouco diferente. E essa aqui. Ok. Começar por essa aqui. Ah, essa aqui. Que é aqui, né? Esse é isso mesmo. Não, eu errei. Tem que errar uma. E aí Não, eu errei. Tem que errar uma. E aí 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 Ok. Ah, o bom é que agora só tem a outra, né? Fala, tropinha! Agora só resta essa. Ok. Bora o chefe. Instalar os dedos e vambora. Eita, que da hora, hein? Apela comigo não, hein? Só menina e criança. Ó. Eita, nós. Ok. 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 Vou dar uma olhe para tu não, filho. Ah, rapaz, rapaz, que apelação é essa? O que é isso? É uma explosão, velho. Era bem óbvio. 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 É bem óbvio. É bem óbvio. virou em um líder, ele cuidou profundamente pelas nossas pessoas, perdendo tantos, o levou a ele a fazer coisas terríveis. Valeu? Então se gostou do vídeo deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e é isso, até o episódio de Cana Breeds of Spirits, valeu? Um abraço a todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho